Gisele, pra Deus! Amém! Vamos gravar um hino com nós aí, Fia? Vamos! Vamos ver o que dá, né? Vamos ver! Vamos então! Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os cursos humanos Poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a prata Do mundo inteiro É pouco demais Qual o valor de uma alma Poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela O imenso amor Zenando, ensinando E orando Às vezes chorando Pedimos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado Chorando Sofrendo Sofrendo Gerendo Infarto Pesados de dor Se ela Se ela chegar A perecer Você é o culpado Tenha cuidado Porque uma alma Tem muito valor Irmão, quantas vezes tem uma alma Todas as almas Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem uma alma Irmão, quantas vezes tem uma alma Que Ele nos deu Como que o tempo se cava Com os braços dos lados Se Ele de braços abertos Por todos poderes Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentir-nos por Ele E é o seu amor Zelando, ensinando e orando Às vezes chorando Pedimos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Deus abençoe, viu, Fia? Amém! É um prazer, uma alegria Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos